Bom, nós já temos algumas perguntas que foram colocadas no nosso caixinha, que ficam ali na frente. Então, nós já vamos fazer a primeira-feira a Dona Lena. Dona Lena, no dia de hoje, 29 de agosto, porém, em 1831, nascia a doutora Vizeira de Menezes, guia espiritual do Centro Espírita União. O que a senhora poderia historiar para nós a respeito dessa chegada dele aqui no centro? A chegada aqui no centro? É o convite, né? Eu acho que aqui no centro, ele chegou e nós não podemos precisar nem quando, porque foi uma coisa curiosa. O Chico, quando vinha, ele frequentava os nossos trabalhos. E certa vez, numa reunião de atendimento aos necessitados, depois de terminar o trabalho, o Chico disse, A menina, o doutor Vizeira está me dizendo que ele comunica aqui. E eu perguntei, Chico, por quem? Ele vinha e disse, por você. Então, eu precisamente não sei a data. Eu sei que ele deve ter começado a trabalhar aqui na casa, muito antes de que ele pudesse dar a condição que aqui estava. Ele deve ter trabalhado quando a casa começou. Ele deve ter dito, esta é mais uma casa em que eu posso trabalhar. E é por isso que ele está aqui esperando de vocês trabalho. Professor Heloísa, doutor Vizeira teve uma vida missionária de dedicação aos necessitados, especialmente entre os pobres, onde surgiu o título de médico dos pobres. Ele ainda está entre nós ou já alçou o plano superior? Claro que ele está entre nós. Diz a história que a irmã Celina, quando o doutor Adolfo Vizeira de Menezes ia se encarnar, ela veio para levá-lo a Maria. É uma história linda, mas é claro que o espírito que caminhou tanto com o doutor Vizeira de Menezes, ele se locomove via pensamento muito rápido. E poderia perfeitamente como ficou, auxiliando-nos na terra. Mas também diz Ivone Pereira, no livro lindo, Memórias de um Suicida, auxiliando no mundo espiritual os que sofrem. Ele é lindo demais, é hermoso. Doutor Amelio, a doutrina espírita é fundamentada no tripé de ciência, filosofia e religião. Segundo Chico, qual dessas bases deve ser mais estudada pelo povo? Bom, ela deve ser estudada em todo o seu tripé. É claro que uma pessoa que não tem as possibilidades de estudá-la profundamente, ou até de entendê-la pela ciência, ela, exatamente na religião, ela pode ser muito útil. E ela pode estudar a religião mais profundamente. Onde os podem estudar a parte filosófica profundamente. Agora, todos devemos estudar naquilo que pudermos, o quanto pudermos, para nos aprofundarmos exatamente a servir em qualquer parte e fazer de nossos dias a moral desejada que a doutrina espírita nos ensina através do evangelho. Então, é impossível, às vezes, que uma pessoa mais simples, que não tenha cursado uma faculdade, possa conhecê-la profundamente na ciência. Nós não vamos ver quanto a ciência é importante hoje em dia. Eu dizia que agora, com o filme do Aligó, muitos cientistas irão estudar o seu fenômeno. Ele era uma pessoa que não conhecia a ciência. Mas agora, através dele, a ciência pode conhecer mais profundamente a parte mediúnica que a doutrina espírita conhecia. Então, nós temos que ler tudo e aproveitarmos o melhor que pudermos e o quanto pudermos. Professora Heloísa, seu pai, o educador Herculano Pires, nunca se envolveu em política. Hoje, alguns partidários usam até o nome dele e emitem opinião duvidosa. Se ele fosse vivo, como a senhora acha que ele reagiria? Com a firmeza com que sempre reagiu, com a coragem que sempre apresentou. Não vou falar o nome das instituições, porque todo o erro foi corrigido e provavelmente os que estavam lá já desencarnaram. Então, deixa eu falar. Mas foram dois erros que eu ia mostrar. Um, o corpo fluídico de Jesus. Outra, modificação do Evangelho. Nos dois casos, Herculano, com a sua voz amorosa, humilde, simples, alegre, bem-humorada, tratou até de deixar livros escritos. E depois ele e o Chico, a pedido do Chico, escreveram na hora do testemunho. O pai escreveu e o Chico ligava e dizia, professor, publica, professor. E nós falávamos para o pai. Pai, corre, o Chico vai desencarnar, porque o Chico que estava... Não, o Chico sabia que o pai ia desencarnar. O livro saiu a tempo e o Chico ficou muito contente. Foi muito gostoso. Doutora Mena, o que a senhora acha destas colocações, manifestações e informações pessoais de algumas pessoas que participam da doutrina e que citam frases atribuídas a outras pessoas, como, por exemplo, o Chico disse isso. Doutor Bezerra fez aquilo. E outras coisas assim, nessa linha. Isso traz benefícios ou malefícios para a doutrina? Infelizmente, isso acontece. Mas, a liberdade de expressão, por exemplo, tem dado muitos problemas nisso. Ele é o livre-avíte de cada um. Então, essas interpretações, elas podem acontecer. E a gente observa que acontece em muito inoportuno. Agora, cabe a nós observar se aquela pessoa tem realmente a consciência do que ela está dizendo. Ela pode estar dizendo uma coisa para convencer os outros que foi muito amiga de Chico Xavier e que Chico podia ter dito isto ou aquilo. Então, analisar, por exemplo, o Chico, ele seria capaz de dizer isto? E doutor Bezerra, seria capaz de fazer isto? Então, é por isso que tem que se ter o cuidado de analisar as mensagens. É muito importante. Agora, nós não podemos proibir. Nós vemos que a imprensa está cheia disso daí. A liberdade de expressão tem causado problemas na política, no meio da... A gente vê na internet. O pessoal escreve, às vezes, absurdos. Ora, por que não, então, com isto? Às vezes, até a pessoa está querendo se auto-afirmar de dizer que foi muito amiga de Chico. Então, diz, o Chico me disse. Então, você, quando põe uma pessoa para afirmar o que você disse, apadrinhar, por exemplo, o que disse, isso já é perigoso. Você tem que ver se é realmente possível dizer isto ou não. Principalmente, se você pode conhecer a pessoa. E nós podemos conhecer o Chico através de sua obra. Mesmo ele desencarnado. E através da sua vida. Então, a pessoa pergunta-se. Será que o Chico poderia dizer isto? Ou fazer isto? E vamos analisar. Isso é importante. Professora, por meio do nosso Chico, que foi parceiro de Ergulano Pires em algumas obras, Emmanuel fala que ele foi o metro que melhor mediu caráteres. O que isso significou para ele em vida? Olha, o pai era muito humilde, muito simples. Quando ele odiava muito, ele ficava sem jeito. Ele queria até se esconder. Mas é claro que ele ficou feliz. E eu adoro aquele antigo dinheiro amigo, onde Emmanuel, com tanta classe, explica a função do dinheiro. Que Deus permite para auxiliar, criar escolas, hospitais. Mas o homem se perde, como se perdeu na compreensão de Deus. Se perde no uso do dinheiro. A culpa, já dizia Paulo de Tarso. Deus nada criou impuro. O que torna as coisas impuras são os homens. Olha, eu creio que o Lano ficava meio... Será? Não será? Ele não comentava muito. Ele era um pouco tímido às vezes. Dona Helena, a tecnologia trouxe modernidade também na religião. Hoje temos lives espíritas em grande quantidade. Esse meio de divulgação substitui a presença física na casa espírita? Absolutamente. Não substitui jamais. Porque quando nós, na casa espírita, nos sentamos lado a lado, a gente aprende que os espíritos nos ensinam que muitas vezes eles conseguem trazer os fluidos para a pessoa que precisa com assistência da própria plateia, eles trabalham nos fluidos das pessoas, que elas podem não estar frequentando mediunicamente, mas aquelas entidades que estão lá favorecem o que está precisando na plateia. Através do próprio magnetismo que a pessoa também traz. Então, muitas vezes a pessoa imagina que só no trabalho mediúnico fechado de desobsessão é que nós somos amparados. No nosso trabalho de hoje, nós podemos ter muitos, mas muito benefício através da pessoa que está acertada na última fila. As entidades espirituais que aqui permanecem na casa trabalham esses fluidos e trazem através desse trabalho, muitas vezes até cura. Então, como substituir isso pela internet? Pela internet você pode ter conhecimentos, às vezes nem sempre ainda, porque tem tanta coisa na internet através desses vídeos, até vídeos espíritas que a gente vê, quanta bobagem dizem, mas ali você analisa e traz conhecimento. Não é que você não deve ter conhecimentos, mas substituir essas reuniões, como muita gente disse que na pandemia tomava passe através da internet. Ah, não conhece doutrina. Ela pode receber vibração, porque ela se liga mentalmente como numa oração. Isso é uma igreja ou em qualquer religião, mas o passe que você recebe aqui não tem nada a ver que possa ser dado pelo internante. Então, cada coisa, cada coisa. é uma igreja. Professora Luísa, o que Herculano Pires nos diria sobre Rostanque e sua obra? E a sua influência de voz bem das espíritas? Ele disse muito bem e deixou um livro bem-humorado, alegre, O Verde e a Carne. Dois episódios interessantes sobre Rostanque era um advogado famoso na corte, mas ele foi um tempo meio perturbado, coitado. Já deve estar reencarnado, já deve estar reencarnado. Lembremos amor, carinho. Houve um erro grave de compreensão da doutrina espírita e resíduos do passado. No passado éramos místicos e os resíduos estão em nós exigindo atenção. Um episódio que é um absurdo. O corpo de Jesus era fluídico. Então, Jesus teria sido um ator. Teria fingido dor na hora em que o crucificaram. Teria fingido sangue. Outro episódio é um absurdo. A ideia de que Jesus deixava o corpo físico dele, já criança, no templo. E o Pai bem-humorado disse assim, entregue aos anjos guarda-roupa. Depois, a noite, quando ele voltava, entregava o corpinho de carne e ele colocava para nos enganar. Que nos tenham, recebam o nosso carinho. E lembrando Jesus, ninguém pode atirar a primeira pedra. No caso da mulher adúltera, que entre os judeus era um mástico, devia ser morta pedrada. E Jesus a defende. Atire a primeira pedra que estivesse em pecado. E ninguém ficou, todos saíram. Então, não quisemos prejudicar, de alguma forma, esse espírito que fez o melhor, o que ele tinha para dar. Mas, fiquemos fixados em Kardec, nas boas obras, nas que têm credibilidade, para passarmos a verdade sem as deformações que fizemos no cristianismo e que prejudicaram a caminhada dos homens. Por exemplo, no concílio de Nicélia, tiramos a mediunidade e a reencarnação. Duas janelas preciosas do consolador prometido. Não desejamos atacar alguém, muito menos o espírito que já desencarnou. Queremos apenas que a doutrina, o cristianismo redivivo, no trabalho de Kardec, seja respeitável. E, a cada ano, está sendo cada vez mais respeitável. E vários neurocientistas, principalmente dos Estados Unidos, psiquiatra Dr. Brian é reencarnacionista, não é espírita. Nós não inventamos nada. A verdade vem dos séculos. Dr. Ian Stevenson escreveu um livro sobre reencarnação e tem até pastores protestantes falando de um novo céu. É um céu onde as pessoas não ficam dormindo, onde elas falam, andam. Então, é um mundo que não é novo, mas que apresenta muita coisa que nos liberta dos nossos maiores omissetores, nós mesmos. Doutora Vera, parece que a safra de novos livros espíritas nos últimos anos é farta e até supera os lançamentos de décadas passadas. Isso é porque a doutrina espírita estava inacabada ou é mais do mesmo? É, inacabada, ela não será nunca porque nós evoluímos. E, naturalmente, há muita coisa ainda a ser explicado, mas não mais nessa safra nova de livros que está surgindo. Mas é lenta, lentamente. Nós vemos que depois desses vultos que desencarnaram e a moda da psicografia, porque como tiveram muito sucesso, por exemplo, o Chico, então apareceram tantos médios psicografos. E isso é que surgiu tanto livro. Mas se você fizer um estudo bem profundo, você vai ver que é livro de livro. Não traz nada novo. É livro de livro. Se você procurar na fonte, você vai ver aquilo muito melhor escrito e com muito mais clareza. Então, isso é normal. E nos preparemos que agora com o filme do Alicórnio, então vai ter tanto médio de cura aparecendo. Porque acaba sendo até um modismo. Vocês vão ver surgir aí o jogo de Deus e tudo isso. Então, é por isso que nós temos que ter a nave sem cuidado. É muito importante. Vocês virão. Quanta coisa vai aparecer na internet. Cuidado. Professora Luísa Pires, o seu pai foi autor de 81 livros. A senhora não acha que falta divulgação para maior circulação e conhecimento dessa obra maravilhosa que ele deixou? Olha, ultimamente ele tem sido muito homenageado, bem divulgado. E o importante é a doutrina. É muito importante a obra do meu pai. Dispensável. Mas outros também concebem. Os livros de Chico, os livros de Ivone Pereira, os livros de Deolinda Morim. Está tudo muito planejado no plano espiritual. O que tem que acontecer, acontece. Meu pai dizia, se eu estiver errado, eu desapareço. Se eu estiver certo, a minha obra pode continuar esclarecendo. E a partir do momento em que descobriram a Gênesis com defeito, que causou todo o problema de Rustem, que colocaram aquela Gênesis, era um só livro. Porque o Pentateuco, os cinco livros de Kardec, formam um bloco. O Céu e o Inferno tentaram dizer que está errado. Mas tem o Céu e o Inferno em esboço na Revista Espírita. E os casos do Céu e o Inferno aparecem nos outros livros de Kardec. Então, há possibilidade de cada um, estudando, pesquisando, descobrindo os erros. Agora, aí precisa coragem para falar. E muitos se negam por medo dos hábios. Mas a doutrina, queiramos ou não, como diz o poeta Renê Maria Rilke, Deus nos fará amadurecer. E a doutrina é o consolador prometido. Indispensável aos homens em desenvolvimento, nós, com muitas necessidades ainda, nesse querido planeta, nossa escola Terra. Doutrina, a pergunta é a seguinte. Apesar de procurar incessantemente, sinto que não tenho fé. Na concepção espírita, o que é ter fé? Nessa pergunta, eu lembro, numa noite de autógrafos, o Chico, depois da psicografia, ele atendia aquela fila imensa. E as pessoas, uns falavam, relatavam os seus problemas. E eu estava sentada ao lado, passou uma pessoa. E ele, ao segurar a mão do Chico, ele disse, Chico, eu queria tanto ter fé. Eu queria acreditar. Mas sabe que eu não consigo acreditar? Eu não consigo ter a fé que vocês têm. Eu queria ter fé. E ele falou, não, meu filho. Você vai chegar o dia que você vai sentir que ela vai chegando. E você vai desenvolvendo esse sentimento. E o Chico disse palavras lindas. Saiu, beijou as mãos dele. Naturalmente, nós não tivemos mais notícia desta pessoa. Ele deve ter começado a ter fé porque o Chico espargiu o perfume a hora que beijou as mãos dele. E ao ele se retirar, o Chico disse, minha filha, a fé é uma conquista. Ela não vem assim quando a pessoa quer. É aos poucos que ela vai conquistando essa fé. E muitas vezes, ela está até moldada por outro tipo de sentimentos, que não é a própria fé. Ela não vem de repente. E nós observamos isso com o tempo. Ela é verdade. A gente pode ficar até no Espiritismo, anos após anos. Mas é uma fé fraca. Que se envergonha, às vezes, até dizer que é ser espírita numa sociedade. Às vezes que, hoje não. Mas antigamente, ser espírita era até uma coisa pejorativa. Hoje, a pessoa já respeita mais. Mas dependendo, ela até oculta a sua religião. Então, porque a fé não é tão profunda para não enfrentar um temporal grande. É conquista. Não é numa encadação só. Esse rapaz, talvez, tenha começado a querer estudar o sentimento. Professor Eluísa, a pergunta é a seguinte. É errado pedir ao plano superior a graça do abreviamento de uma vida de sofrimentos aqui na Terra, em caso de termos merecimento para tal benefício? Não é errado, é um desejo de acertar. Mas, é claro, nasce-se e desencarna. Já viemos, como diz Sócrates, quando a mulher dele falou. E você, inocente, vai tomar-se conta. Por quê? Ele diz, mas todos estão condenados. Não é condenação à morte. É que nós, alegoricamente falando, quando reencarnamos, trazemos o bilhete da volta para o plano espiritual. Podemos, é claro, antecipar não cuidando do corpo físico, andando feito louco de carro, de moto. Mas, em geral, o plano anterior se realiza. Deus é amor, Deus é pai, é o pai da parábola do filho pródigo. Às vezes, o indivíduo nasce com muitos complexos de culpa. E até atrapalha o próprio corpo físico. De outras vezes, existe agora, no nosso século, o endeusamento do corpo físico. Nunca se viu tanta loucura. Homens e mulheres se matem em exercícios. Eu vi um ortopedista falando que nunca ele teve uma clientela tão grande, por excesso. E, é claro, nós não temos o direito de prejudicar o nosso corpo físico. Mas, levando uma vida normal, cada um partirá na hora certa. Às vezes, não é hora. Eu brinco. Eu não tenho medo da morte, mas não tenho pressa. A Terra é linda. A Terra é linda. A vida é linda. É um presente de Deus para nós. E estamos, alegoricamente, subindo a escada de Jacó. Cada conquista espiritual, cada capacidade de perdoar o próximo, cada descoberta dos necessitados dentro do nosso lar, é uma possibilidade de subir um degrau. Então, a vida é linda. Não somos robôs japoneses. Nós estamos nos construindo. E vamos nos construir da melhor forma possível. A escola espírita nos auxilia. Dizem que o plano espiritual, apenas a cada 100 anos, manda ao planeta enviados de elevado cunho moral. Como ficará a doutrina espírita durante esse período? Nada. Ele não pode desamparar e nem vai nos desamparar. Então, ele, numa hora difícil, ele mandará. Por exemplo, nós não temos também, às vezes, quando tem muito trabalho e você tem escalado de X profissional, você pega alguns outros suplentes para atender. O mundo espiritual é muito mais sabe que nós, nesse tipo de organização. Ora, vocês acham que nesse momento de pandemia não nos socorreram muito mais do que o normal, eles, naturalmente, quando nós deixamos de fazer aquilo que não podemos ou não fazemos, o que não queremos, ele arranja outros que façam. Então, o plano espiritual é naturalmente muito mais perfeito do que nós nessas organizações de quem manda aqui na Terra. em qualquer outro planeta. Então, imaginar que eles trabalham só como nós, ora, e eles trabalham incessantemente. Então, eles mandaram X cada I dizer onde vai reencarnar. Onde precisa, ele reencarnar. Então, é eles que fazem a programação segundo como nós estamos aqui vivendo. Então, imaginar que existe uma precisão. Não. Porque depende do que nós estamos fazendo. É isso que é importante. Talvez, vamos supor, há 50 anos passados, eles mandariam só X espíritos evoluídos. Mas, agora, a sociedade precisa mais. Então, vamos encaminhar mais nesse campo, dentro da sociedade. É por isso que nós não podemos nos atrasar. Porque, se nós nos atrasamos, eles voltaram outros. O dever que nós não fazemos, outros virão. Por exemplo, espíritas agora. Nós temos um dever muito grande. Que nós vemos Chico Xavier, Ivan Pereira, Herculano. Quantos espíritos reencarnaram? Deixaram mensagens maravilhosas, livros pintos. Se nós não fizermos, virão outras vezes. E volta Chico, e volta Herculano, e volta Ivone. No mundo espiritual, não fala assim. É quem merece. Se não merecermos, não virão. Virão a luz. Mas, eles irão onde mais precisarão, e mais merecimento. O movimento espírita atual parece estar meio sem defesa. Muita informação vem a público, como o relato, por exemplo, do Chico. Porém, fora dos livros. Além da senhora e da dona Nena, Há outros defensores do respeito ou do clima espírita? Nossa, a doutrina espírita tem os defensores naturais. O espiritismo não é um movimento novo. Ele se dilatou depois do desenvolvimento da ciência. Mas, em um livro, depois da morte, conta da caminhada da doutrina secreta. A doutrina secreta que vem dos séculos. Para os iniciados, é a verdade. Para os iniciados, eles aprendiam a verdade. Dizem que Moisés foi iniciado. E eles sabiam da reencarnação. E Emmanuel conta, num livro lindo, A Caminho da Luz, na psicografia de Chico Xavier. Ele conta que os egípcios já conheciam muito da verdade. E que o povo que caminhou mais foi para mundos melhores. Mas, aqueles que não conseguiram acompanhar... Olha o perigo. Aqueles que não conseguiram acompanhar... Não é castigo. É amor. É acolhimento. Porque, se a gente não consegue acompanhar... Não tem aquela energia melhor. E sentimos falta da energia grosseira. Que nos é familiar. Então, se nós não conseguimos acompanhar o progresso da Terra. Poderemos nascer em mundos. Ou continuar nos próprios lugares mais difíceis. Ou em mundos mais primitivos. Para reiniciarmos nossa caminhada. Não existe céu nem inferno. Estado de espírito. E fazer ouvintes e conscientistas... Ilumina certas regiões do cérebro. E provoca melhor defesa no organismo físico. E é por isso que precisamos pensar nisso. Já encerrando. Doutor Roberto Caril. Cardiologista do assílio libanês de... Não é religião. Não é religião. Tem medo que pensem que ele está falando religião. Ainda mergulhado nas religiões antigas. Que criávamos com castigos e outros. Mas ele diz. É preciso perdoar. Não perdoar. Mágua é uma sombra. Que pode até produzir quadro no corpo físico. Com tristes consequências. A cada dia. Como a Nina falou. O número de indivíduos. Que respeita. Que aconselha o que Jesus ensinou. Perdoar setenta vezes sete. Vai aumentando. Porque a verdade é plena. É forte. É iluminar. A pergunta é o seguinte. Há um ditado antigo. Mas verdadeiro. Que diz assim. Casa onde falta pão. Todos gritam. E ninguém tem razão. Está faltando pão. Ou seja. O alimento espiritual. O movimento espírita da atualidade. Pão material ou pão espiritual? Espiritual. Não. Eu acho. Que o pão espiritual. O mundo espiritual. Não ia deixar faltar. Nós daqui nos acomodando. Comendo pão material demais. Isso sim. Porque nós vivemos empanturrados. De tanto consumismo. Então. A gente come demais. As coisas materiais. E de menos as espirituais. O pão espiritual. Alimenta o espírito. E controla. Os nossos instintos. Quando nós não controlamos a comida. Vem a obesidade. E com a obesidade. Vários outros problemas. Que surgem através da doença. Então. O que está acontecendo isso. É que. Quando falta. Tanto pão espiritual. Nós nos empaturamos. De todas essas novidades. Que muitas vezes. É. Material de consumo. E a gente vai deslizando. Igual. Quando você vê. Uma sobremesa. E ela é muito gostosa. Você come uma vez. E depois quer mais. E quer mais. Porque é o prazer. De deglutir aquilo que é gostoso. A coisa é assim. Quando você entra. Nesse descontrole emocional. Do consumismo. Você perde o equilíbrio. Do pão espiritual. Vamos consumir aquilo que pudermos. Vamos ver que a nossa vida. Nós não estamos aqui. Somos bens materiais. Nós reencarnamos na terra. É também. Para nos alimentarmos. Do pão espiritual. Por isso. Que o Chile. É o Pai Nosso. É tão bonito. Quando fala. Como nós. De cada dia. Mas nós queremos. Uma sacola. De pão. Material. E um pedacinho. De pão espiritual. Só Deus. Amanhã. A gente. Vem aqui. Nessa pergunta. Por exemplo. Agora. Sobre a internet. Ah. Hoje eu vou no centro. Não. Tá frio. Eu vou ligar. A internet. E vou tomar um passe aqui. Eu vou orar. Vou ver um vídeo. E não vou orar. Ele deixa de imaginar. O tanto que nós recebemos. Numa casa espírita. Então. É má interpretação. Que nós temos. Do que é a vida aqui na terra. que nós temos. Que nós temos. Prestar bem atenção, a pessoa é de terrível, é de difícil convivência ou nós não estamos sabendo acolhê-la? Porque às vezes a família se fecha e a pessoa se sente como expulsa e aí ela começa a soltar como um porquinho espinho, ela está infeliz, derrotada e ainda existem problemas de encarnação espaçada. Então, essa pessoa precisa de mais do nosso amor, do nosso acolhimento, da nossa conversa, de convite para uma oração. Se não quiser, pode sair, mas nós convidamos e fazemos com que ela se sinta como se ela fosse uma pessoa super agradável. Eu sei que não é fácil, mas é pior ter uma pessoa vibrando numa casa na qual a gente faz o máximo para ter harmonia. E às vezes, essa pessoa é até um cônjuge difícil, um filho difícil. No livro Psiquiatri Espiritismo, o psiquiatra doutor Inácio Ferreira conta de um casal que vivia relativamente bem. A esposa é uma santa, teve nove filhos, quer dizer, só aí ela já tinha conosco há bastante. E, de repente, o marido começa a ficar perturbado. Existe isso também. A pessoa tem pequenos defeitos que atraem outros indivíduos encarnados e desencarnados, pensamentos que aumentam o defeito que ela já tem. Nesse caso, o marido começou a agredir a esposa. O doutor Ferreira, Inácio Ferreira, fez a sessão que ele fazia chamada desobsessão. O espírito falou que era melhor separar o casal, porque o senhor iria agredi-la física e fortemente. Então, combinaram assim, eram nove filhos, um ficava na casa de um e outro de outro. E o doutor Inácio ainda falou para ver se eles conseguem se acertar. Se ele para de agredi-la, descobre que no passado ela o havia traído. Mas, meu Deus do céu, tanto tempo se passara e aquele espírito carregava no inconsciente. O doutor Camil, o doutor Álvaro Avezum, só faz mal. Era preciso perdoar. O doutor Inácio para a história aí. Mas eu que gosto de ser otimista, eu acho que eles melhoraram e voltaram a beber junto. Doutora, ouvi de uma live do Geraldo Lemos, que a senhora escutou do Chico, que estava chorando-lhe, pois foi avisado que sua próxima reencarnação seria em Israel. É verdade isso? Ah, esse é um problema sério que o Geraldinho tem falado e o Chico me disse. Agora, é uma coisa, quem conta um conto aumenta um ponto. Eu contei um conto, não era um conto, era um fato ocorrido em casa. E ele deve, entusiasmado como ele é, e dizendo-se tão amigo de Chico, foi deduzido, talvez, as coisas que lhe tenham vindo. Era exatamente isso. O Chico, um dia que ia gravar o pinga-fogo, ele ainda tem o retrato de Jesus no quarto que ele dormia. E, ao sairmos, já estávamos todos arrumados para ir para a Tupi, ao longo ele ia gravar o pinga-fogo. Ao passar pelo corredor, a porta estava aberta, e viu Chico orando frente a Jesus em lágrimas, pedindo em oração para um programa tão importante que ele ia fazer, que exatamente poderia, ele achava, mudar conta daquilo que ele ia fazer. Estava pedindo proteção. Ora, Gerardinho disse que eu falei que encontrei o Chico chorando à mesa da refeição do café da manhã. Ora, o Chico jamais, ele iria estragar o meu café da manhã na mesa da refeição, mesmo porque eu gravei um programa e dou essa explicação agora para o plantão de respostas. Vejam, André Luiz explica que à mesa, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala e faz. Ora, o Chico não ia amargar o café da manhã? Vamos raciocinar. Eu descei ele chorando. Aí ele disse que ele teria pedido a Jesus para reencarnar. Ora, o Chico sabia também que esse pedido de reencarnações se faz no mundo espiritual. Não aqui na Terra. Porque aqui na Terra eu posso pedir para reencarnar nos Estados Unidos ou na Espanha, ou sei lá, mas é lá que vão levantar a minha ficha e saber se eu vou reencarnar e aonde. Então, ele teria que reencarnar na Palestina. Ora, na Palestina, eu não sei para que agora, não sei. Agora, ele tem realmente usado o nome para dizer que é muito amigo. Agora, eu não sou muito amiga, Geraldinho. Nem fiz tanta confidência para ele estar usando o meu nome. E eu escrevi. A mena não disse. E agora, quem usar meu nome indevido, eu vou. Chico não pode dizer, o Chico não disse. Mas a mena ainda está encarnada e vai dizer. A mena não disse. Eu estava muito chateada com isso. Agora não estou. Mas, fiquei aborrecida. E nas minhas orações de manhã, vou contar a vocês, não para dizer que é por mediunidade, mas para vocês verem como o mundo espiritual faz com que a gente se desligue dessas rompagens. Eu estava orando e o mentor disse assim, não, não fica chateada desse jeito. Porque quem diz sobre essas coisas e esses fenômenos, de quem disse ou não disse, é porque não tem medo, na próxima encarnação, de nascer mudo. Eu ri muito e falei, realmente, talvez, ele não pense nisso. Porque se pensasse, ele disse, tanto o Chico me disse, e agora fulano me disse, que ele não tem medo. O Chico vai nascer ali, o outro vai nascer agora. E se ele nascer muito, como vai ser? Bom, professora, para encerrar nossa mesa de redondas de hoje, vou fazer hoje uma pergunta para a senhora. A doutrina espírita preconiza o estudo sistemático aos seus adeptos. Porém, não é isso que vemos. Por que o espírita ainda lê e estuda pouco? Porque, como foi dito ainda hoje pela menina, a gente não muda num dia numa encarnação. São várias as encarnações para que consigamos mudar. Todos nós temos defeito. Agora, isso é triste. Pelo menos, a conscientização de que precisamos estudar. E é tão gostoso descobrir os que os neurocientistas estão falando. É tão gostoso descobrir que aquilo que a doutrina espírita diz é verdade. Tem um livro que eu amo, O Cérebro que se Transforma Não é Espírita. É do doutor, quem coordena é o doutor Norman Dodd, um grupo de professores, universitários, pesquisadores nos Estados Unidos. E eles repetem de uma forma linda, sem saber, sem desejarem, o ser do corpo de Kardec. Então, eles contam a história de uma moça que nasceu, mas ninguém sabia. Só com o hemicélio do cérebro. Só quando ela tinha 20 e poucos anos que o doutor Barreta foi lá. E com os aparelhos modernos, descobriram aparelhos bons que ela tinha. Mas a mãe achava que ela era normal. Ô pai, ô irmão. Todo mundo orava, todo mundo brincava, e ela ficou muito normal, nenhum de nós é, né? Claro. Mas ela ficou relativamente normal. Trabalhava, namorava, era feliz. O doutor Barreta falou, ah, se tivessem descoberto aquele efeito na época, teriam tratado de uma forma diferente. E sem estimulação, ela não teria se desenvolvido. Nós precisamos da estimulação moral, fazer o bem, perdoar, desenvolver pensamento positivo, e acreditar em Deus. Porque o caos não cria um universo tão lindo, uma terra tão linda, e indivíduos que vão se desenvolvendo até chegarem ao Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa. A lógica desenvolve a nossa fé. O amor aos estudos faz pesquisarmos, inclusive livros não espíritas, que também são interessantes, e muitas vezes, como nesse cérebro que se transforma, a linguagem é a mesma. É a força do pensamento sobre o corpo físico. Aí eles tentam explicar de onde vem o pensamento. Não conseguem. Nós somos o pensamento. Deuses e luzes, disse Jesus, pensamento e vontade. Bom, mas temos uma boa notícia, professora, sobre estudo. Nós acabamos de reabrir a nossa livraria, que é jornalista, e eu já achei encantado o livro que eu precisava. O Paulo me ajudou. Eu nem lembrava o título do livro. Olha o que é saber lidar com os eletrônicos. porque eu sou ignorante em celular e em outras coisas. Ele chegou, eu falei, não sei, eu sei que eu tenho que falar sobre doença, baseado num livro de André Luiz. Ele foi lá, tinha enfermidade, eu já vou levando o livro, feliz da vida. Viu? Fico convite a todos, por isso que a nossa livraria, é inaugurada aqui no André Tério, ao lado da nossa linchonete. está linda, linda, os livros de Chico, todos arrumadinhos, olha, vale a pena. O Chico tinha tanto entusiasmo por livraria, que ele dizia, na França, as livrarias são lindas, e elas têm até um banco, onde a gente pode sentar, olhar o livro, ver alguma coisa que interessa, e comprar. e quando ele vinha a São Paulo, ele adorava, e passava horas na livraria. Ele realmente, ele dizia, tenho obsessão por livros, bendita obsessão. Então, encerrando a nossa mesa redonda de hoje, nós lembramos que os passos serão ministrados aqui neste andar, e no André Tério também, e para encerramento, então, pediremos ao Paulo, que nos contos apresce. Nós te agradecemos, Mestre e amigo, esses minutos que tivemos, que pudessem se prolongar em nossa vida de felicidade eterna. Porque se ele não existe, Senhor, hoje nós aprendemos, que podemos ter através da própria existência, no cultivo do mundo. Senhor e Mestre, nós te agradecemos os amigos, te agradecemos tudo aquilo que recebemos dos outros, e te rogamos, Senhor, possamos retribuir mais e mais, na medida daquilo que recebemos. Seja conosco, Senhor, neste aprendizado maior, se somos felizes, que possamos repartir com o próximo, a felicidade. E se somos, Senhor, como na noite de hoje, no aprendizado, queremos repartir os talentos que recebemos, para alguém que possa aproveitá-los. Mestre, Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, a bênção dos amigos, a bênção da noite de hoje, e que rogamos, possamos ter-nos, hoje, agora e sim. Amém. 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 Obrigado.